Moradores e comerciantes do Parque Dom Pedro, no centro de São Paulo, reclamam do abandono. Segundo a Prefeitura, a área tem a maior concentração de moradores de rua. No dia 22 de julho a gente vai ocupar o Parque Dom Pedro. Com muito futebol. Fazer a tia. E alegria, gente. Com o objetivo de integrar ONGs, voluntários e o público em geral, vamos fazer um campeonato para crianças e adultos. Além disso, queremos garantir ajuda e doações para as pessoas em situações de rua. Vai ser um dia de festa, mas também de ação. Pra isso precisamos de você. Vem contribuir com a gente. Faça uma doação. Apoie nosso projeto. Ajude a gente aí. Por favor. Apoie nosso projeto. 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 Obrigado.